Muito caixa, muito caixa pra gostar E hoje todas elas querem sentar Mas não sabe o tanto que olho tem Tudo bem, ficou com medo Toca de palco, mano, cachete, dentro não lembro Duas novinhas, faço de sanduíche, eu meto dentro Pode uma mano, só pra embresgar, chupava, lamento Fica tranquila, se escove para nós, corta o vento Violante Chanel, ai meu Deus do céu Ela tá engolindo tudo, sentindo gosto de mel Stop, tô fazendo minha parte Ela tá descendo na minha frente, eu dizendo querendo que não pare Começa o combate, de você e suas amigas Descendo e subindo por cima da pica E tô chamando todas as amigas, cretina, que vai rolar putaria Pode ser, que tudo isso acabe Mas antes de acabar, vamos continuar os rounds Vem jogar no bundão, desce com pressão Vai me livre Do pomposão Então me mexe Deus che...